Paulo Simões é voluntário no Santuário de Fátima desde 2016. Atua na liturgia, no cor e na acolhida aos peregrinos. Ele vê neste serviço uma forma de estar mais íntimo de Deus, da família e do próximo. A descoberta de que tinha diabetes foi a alavanca para dar o seu sim. Eu estava a ficar ausente da minha família, estava a ficar ausente do meu tempo para Deus, estava a ficar ausente do meu tempo de oração e consegui conciliar toda essa magnificência do voluntariado que nos oferece a possibilidade de estarmos mais próximos de Deus, estarmos mais próximos do peregrino, do nosso irmão, por assim dizer, e também mais próximos ao serviço, à caridade, à humildade, à entreajuda. No domingo, 5 de dezembro, celebra-se o Dia Internacional do Voluntariado. No Santuário de Fátima, muitas de suas atividades são realizadas por aqueles que doam seu tempo e sua vida. Durante o tempo de pandemia, por exemplo, o serviço voluntariado foi essencial para garantir o acolhimento aos peregrinos na Cova da Iria, como também no decorrer de todo o ano. Entre maio e outubro de 2021, estiveram em ação mais de mil voluntários de diversos grupos e movimentos, em 14 mil horas de voluntariado. De forma mais permanente, são cerca de 310. Naturalmente que o voluntariado é uma atividade não remunerada, mas há muito que nós recebemos, há muito que os nossos voluntários recebem, eu digo nós porque também me incluo, que os nossos voluntários recebem, começando pela autoestima que fica mais aconchegada por sentir que estamos a fazer o bem comum e depois pegando em exemplos práticos de contacto direto com os peregrinos. O acolhimento e o cuidado com a saúde e bem-estar dos peregrinos é uma missão primordial do Santuário de Fátima, numa dinâmica que tem merecido especial atenção neste período de pandemia. Normas rígidas a serem cumpridas e que envolvem os voluntários em suas atividades. Se me perguntam o que é mais difícil na atuação do voluntário, o que é mais difícil, eu acho que é dizer não a um peregrino. E isso aconteceu-nos várias vezes agora nesta situação de pandemia, em que as restrições eram muitas, e depararmos-nos, por exemplo, com um grupo de peregrinos que chega de uma caminhada, de uma peregrinação 200 quilómetros a pé, chega ao recinto e nós dizemos, não, não podem agora aproximar-se da capelinha. É muito desafiante porque temos que conseguir transmitir a serenidade necessária, fazê-los perceber que não é possível naquele momento, mas que vai ser possível logo de seguida, mas é um misto de emoções muito grande. O Dia Internacional do Voluntariado foi instituído pelas Nações Unidas em 1985, com o objetivo de incentivar e valorizar o serviço voluntário em todo o mundo. Mas ser voluntário aqui neste santuário adquire um sentido ainda mais profundo de fraternidade e caridade. A tentar acolher uma pessoa que venha depois de um percurso bastante grande, de um sofrimento bastante pesado, e vem de uma forma tão lisonjeira olhar para nós e dizer assim, obrigado, obrigado pelo serviço, obrigado pela forma como fomos acolhidos. Isso, em parte, enche-nos a alma e o coração e também fazemos com que também dêmos um bocadinho da nossa alegria, da nossa boa disposição ao próximo. Então, vamos lá.